E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando os nossos vídeos, comentando os nossos vídeos e compartilhando os nossos vídeos. Lembrando que todo domingo a gente está largando um vídeo sobre o triciclo que a gente está fazendo e nesse triciclo, nesses vídeos, vai ter meta de like. E o triciclo é de quem? Meu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo desse triciclo aqui, o triciclo show, que eu sou o shopping, como você quiser chamar, né? E lembrando que a gente tinha uma meta de like, que o meu pai falou, de 5 mil likes. Bate essa meta aí, que aí a gente vai passar as medidas, o motor, tudo que você quer saber, é só manter a meta que a gente vai passar o triciclo. Que a gente vai divulgar tudo para vocês. Então, para recapitular o que ela disse, quando atingir 5 mil inscritos, 5 mil likes no vídeo do triciclo, a gente vai começar a largar as dimensões, as medidas, a motorização, todo o sistema que a gente está fazendo. Vamos tentar colocar um sistema de ré nele. Não sei, como eu falei no vídeo anterior, se a gente vai conseguir, né pessoal? Mas a ideia é que ele tenha ré. E esse triciclo vai ser um triciclo diferente de todos os que vocês já viram aí no YouTube. Ele é um triciclo exclusivo da... Da oficina GTI. Da oficina GTI, é isso aí. E aí gente, se você não sabe, aqui vai ter uma... Na frente vai ser bem grande. Isso, vai ser aquele tricicão com a frente longa, vai ser aquele tricicão show de bola. Estamos vendo motorização, o que a gente vai botar. A gente está na missão, no caminho aí. Então agora eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho do projeto que evoluiu. E assim a gente vai passando para vocês aí. Então gente, aqui é o nosso triciclo. E vamos ver como é que ele ficou, que o meu pai vai mostrar aí que está atrás da câmera. É isso aí pessoal. Então daí pode ser. Então vamos lá pessoal. Então ele já está em cima das rodas. Como vocês podem perceber aí, a gente já colocou ele sobre as rodas traseiras. Certo? Então o que acontece? Deixa eu melhorar a imagem aqui para vocês. Então quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que ir montando. Como a gente não pega projeto pronto, a gente faz da nossa cabeça. É assim que constrói os projetos aí de todos ou da grande maioria que faz um projeto próprio aí. Então o que tem que fazer? Tem que ir ponteando. Tem que ir medindo. Tem que ir vendo o que vai fazer. Para ir montando o projeto. Esses dois tubos de cima aqui ainda não estão ponteados. Estão soltos ali em cima. E a parte de trás que está tampada ali pessoal. É onde que a brincadeira começa a ficar divertida. Então com isso, depois de bater as metas que a gente tem no canal. A gente vai começar a soltar aí para vocês os detalhes de tudo como a gente fez. Basicamente a gente está largando assim para vocês. Como vocês já acompanham alguns vídeos nossos aí. A gente tem esse costume de ir tampando certas partes e mostrando ele mais evoluído. Até hoje os meus projetos eu divulguei, mas não total como eu vou divulgar isso aí para vocês. Então nesse aí a gente vai seguir a mesma meta. Que é tampar alguns detalhes. E depois ir mostrando para vocês aí tudo passo a passo aí como foi feito. Por isso a gente botou a meta inicial dos 5 mil aí. Então pessoal daqui para frente o projeto começa a ficar mais divertido. Então hoje está sem a roda ali na frente. Essa semana eu vou fazer o garfo e vou estar colocando a parte dianteira dele aí. Para já ficar apoiado. E aí depois dele todo montado. A gente monta todo ele ponteadinho para ver os alinhamentos e tudo mais. Depois dele todo montado a gente desmancha ele de novo. E aí faz todo a solda aí, o soldamento dele. E prepara para pintura, pinta e aí remonta ele todo de novo. Então está aí os pneuzinhos aí do lado. Vai ficar bem bacana. A gente tem uma ideia aí para essa parte de trás aqui. Depois eu ainda vou colocar uma parte de trás aí. Vai mais coisa nessa traseira aí para ficar mais interessante aí para vocês. A ideia, o intuito do Triciclo, como todos os nossos projetos, é chamar atenção por onde a gente levar ele para passeio. Ou aonde a gente estiver andando com ele aí. Esse é um Triciclo que todo mundo olhe e pare para olhar e pergunte quem fez, de onde é que é. Esse é o intuito dos nossos projetos na oficina. Com isso, isso me traz mais serviço aí para dentro da oficina. E aí eu consigo fazendo os nossos projetinhos aí. Então pessoal, esse foi mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do projetinho, como está andando. Daqui para frente ele começa a aparecer bem mais aí. Eu acredito que mais umas duas, três vídeos aí que a gente posta para vocês. Já dá para, talvez até dar uma volta, nem que seja empurrando nele. Porque a gente está fazendo todo o sistema, vai ter freio a disco. E aí a gente vai estar construindo o sistema e a gente tem que ir olhando aí passo a passo para ver como é que está ficando. E daqui para frente o projeto fica muito mais divertido aí. Então, grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo video e... Fui! Fui!